É gente bonita, graça e paz, mais um bom dia para todos vocês em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Olha que um dia faz menção de um dia, que uma noite faz menção de outra noite, né? Deus é maravilhoso. Então eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Hoje é quinta-feira, né? É quinta-feira de março de 2023, dia 9. Isso aí, agora são 7 horas da manhã e nós estamos voltando agora da igreja, depois de um culto de oração na parte da manhã, agradecendo a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. E eu vou aproveitar agora, você viu, passou o The Flash aqui, vou aproveitar agora para entrar aqui na L5 e gravar aqui um vídeo aqui para o nosso inscrito aí no canal, é de inspiração do Gustavo Dias, né? É, ele vai ficar aqui uns dias na cidade de Prado, aproveitando dessas belezas, dessas maravilhas aqui, né? E eu vou entrar aqui agora na L5 para poder... É, meu amado, isso aqui é a L5, ela liga aqui logo na BA001, daqui da L5 lá no centro da cidade, em torno de 5 minutos, 3 minutos a pé, eu faço em 15 minutos a pé. Aqui é a L5, aqui é a pousada, recanto dos pássaros, é, fica no fundo da minha casa, né? Luan, tá, trabalha aqui, tem aqui a pousada bonita também, ó, canto dos pássaros, beleza? E essa é a L5, aqui o mar está logo ali na frente, ó, é chão, é chão, mas fica perto da praia também, ó, tá bom? Fica pertinho da praia, ó, pertinho, pertinho, dá uns 500 metros da praia, aqui na base de V, pela praia, É, você pode ir para as praias lá do centro também, direto, pode descer direto para o centro pela praia e voltar pela praia, é show de bola. Minha peito também está comprando casa aqui para morar, construção não para aqui não, né? Construção não para, graças a Deus. E aí, Elane, um abraço aí para você também, é, aí para o Marcelo, né, que está investindo aqui nessa base de V também, maravilha, né? E tenha um sucesso, tá bem? Aqui é o L5, ó, todos aqui são pousados, aqui é a, é a, é a, recanto do sol brilhante, é um desses dois aqui, ó, Que é uma área de campo, muito, muito boa, muito legal, ó, perto da praia, perto do mar, perto do centro, lugar show de bola. Tem gente vendendo a área aqui também, quem quiser comprar, mas essa aqui, ó, é a L5, eu vou ter no final dela, deixa eu ver se dá para passar por lá, se não der, eu retorno para a L4. Eu achei que dava, ó, não vai dar não, ó, o L5, eu não sei saída por ela não, né, daqui não é 4 não, ó, acho que aqui onde tinha a cabana do... Aqui é a L5, ó, gente, eles estão vendendo aqui também, vendendo, isso aqui é vender tudo, só está com medo do... Aqui que é a cabana 51, é na L5, eu já tinha gravado essa rua aqui, olha que lindo aí, rapaz, eita glória, olha para isso, né, neguinho? Ah, deixa eu dar uma olhada ali, hã? Prontinho, Gustavo Dias, tá aí, meu filho, nós passamos agora na Basevi, estou aqui já no final da praia, aqui, ó, a cabana 51, aqui atrás de mim, estou andando agora, para ver se eu não cair de costas lá no mar, deixa eu ver, né, neguinho, está dando para cá demais assim. Aqui a minha esquerda está a cabana 51, ó, aqui do lado, ó, cabana 51, é aqui, beleza? E aqui é o final da rua L5, né, chegando no mar. Então, ela tem uma extensão de uns 500 metros, um pouco mais, daqui da praia até no asfalto ali, que é a BA-001, que é o caminho que você faz para ir para o centro da cidade e para outras praias, como praia de... Aqui do Tororão, Comuruxativa, Praia da Paixão, Praia da Mendoeira, Lagoa Grande e as outras praias aqui, você pode caminhar pela praia mesmo também, né, em direção aqui ao centro da cidade, pela praia. Pela praia deve ter uma extensão aí de uns 500 metros também para o centro, é rapidinho andando pela praia, né. A maré está boa, como agora é de manhã, você vai tranquilo e volta, mesmo com a maré alta dá pra ir, beleza? Então, aqui é a rua L5. Então, a gente... Vou deixar aí, vou botar aí pra você aí, tá bom? Aí deixando... Ixi... Aproveitar... Caiu a oferta, rapaz, lá. Aproveitar e deixando um abraço aí também para o Genivaldo, né. É, Genivaldo, lá de Americana, São Paulo. É, esteve aqui, disse que vai voltar aí para o irmão lá, o Álvaro, né, e Albina também. Aquele abraço do coração de vocês. Estão aí ligadinhos, aí tem o Hugo, tem outro rapaz aí que disse que vai vir tomar um cafezinho com a gente aí. Isso aí, nós estamos aqui, no Pradinho de Açúcar. Já retornamos, né. E nós estamos orando por isso, para que Deus nos abençoe, para que Deus dê crescimento para todas as pessoas. Para que cada um, né, possa ser cuidado e guardado pelo Senhor. Essa aqui já é a L4. É a rua onde eu moro, aqui na base, tá bom? Já quero dizer para você, compartilhe o vídeo. Chegamos a 1501, graças a Deus, né. Maravilha. É muita gente bonita, graças a Deus, tá bom? E um abraço do coração de cada um de vocês. Então, deixe o seu like aí. Deixe o seu like. Deixe um comentário aí, a gente está respondendo, viu? Depois eu vou fazer outra lista aqui, para estar deixando aí um cheiro aí no coração de cada um de vocês, tá bom? Estão fazendo limpeza aqui, eu acho que vão construir mais aqui. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tá boa.